Provavelmente a Clementine vai te fazer voltar tudo Pra conectar a harmonia Muito obrigada, agora vai lá e volta Opa, não é aqui Não é aqui, vou encontrar ela Ah, vai dizer que tu não tá em casa Desgramada Nem sinal de Clementine Ah, o que é isso? Parece algum tipo de mensagem codificada Vamos ter que dar uma de detetivo para descobrir o que aconteceu com ela Olha, para B12 e o gato A resposta está nas minhas coisas E depois há quatro símbolos Está assinado Clementine Olha Tá Ah, isso aqui eu queria ver Ah Um cone com pernas Um bule Todas as coisas dela, isso Um monte de bagulho estranho Vamos lá Encontrou alguma coisa? Hum, não estou vendo nada, tem certeza? Estava pedindo pro gato bagunçar A casa dela Aham Você meus sensores só podem detectar substâncias químicas inofensivas e um estado gasoso eles não podem recriar a sensação calmante que eu lembro como eu, os companheiros não sentem cheiro então por que será que fazem isso? também tem uma mensagem escondida sobre o container estou com um monte de bagulho dor de barriga imagino que agora vai fazer sentido ter alguma coisa lá em cima porque eu subi aqui e não tinha nada para ter onde dormir ai que lugar legal de chegar uma pedra mística essa pedra é preciosa, tem valor médio e baixa pureza o brilho parece ter sido adicionado artificialmente talvez ela haja como um farol para que achamos algo útil bingo tem uma mensagem, ela diz não sei o que, blazer estou com blazer o cara que eu acabei de largar lá na... não é um cone pois é não é um cone qualquer quer ver que vai estar no banheiro que coisa estranha de você ter em um apartamento mas é com certeza isso é assim que os companheiros veem os humanos é meio engraçado olha deixaram algo aqui veio um para... tá bom ela está com blazer e eu tenho que... é jaqueta de boomer vai estar aqui essa lâmpada é mais bonita vou jogá-la no chão não faço ideia que é isso mas seu brilho é hipnotizante desculpa, eu estava longe eu nem notei essa mensagem aqui boate ah, eu acho que eu vou ter que... não é isso muito bem tenente gato agora vamos procurá-la não temos muito tempo ah, que bom que eu vou ser obrigado a entrar na boate porque daí eu não vou... porque eu já estava curioso para saber o que tem lá dentro é bom que o jogo queira que eu entre tanta coisa para se pressionar e isso aqui é o que? encontrou alguma coisa? não, eu já encontrei tudo eu não preciso de você não preciso mais de você eu faço tudo sozinho, senhor robô tá, agora... agora, né eu vou ter que voltar todos os robôzinhos de novo não, por que que a Clementine resolveu sair embora? gente, a Clementine não está aqui vocês podem ir embora daqui não está, eu já procurei ela está na boate ai 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 se é mais rápido to me metendo em um lugar que eu não devia ai amarelo um celto encaixa aqui 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 amor olha isso era seguir a mangueira a mangueira está ali dizendo venha por aqui é para isso que serve a mangueira ela diz venha por aqui agora vou para a boate já cansei dessa vida quero um dia de balada um open bar e essas coisas e tal olha só o pessoal da música está aqui mas para você deu fora acho que segurança não vai nos deixar entrar acho que vamos ter que escalar pelos fundos de novo muito obrigado por essa informação perigo níveis de ginga em 2% por favor encontre um ponto de dança imediatamente entendi eu odeio essa boate está cheio de posers mas não tem sentinelas lá ai que bom que não tem sentinelas lá vamos 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 vou escalar pelos fundos de novo olha ali alguém alguém dizendo para mim é por aqui olá olá parceiro por que não vim até aqui para eu poder dar uma boa olhada em você que isso olha só trabalho duro para limpar as ruas só para os outros sujarem tudo de novo pois é enfim assim que o mundo funciona é né olha só se ele não está mostrando o caminho que roupa mais estranha maravilha olha só essa fofurinha obrigado mas ele serviu só para mostrar o caminho que deve ser por aqui opa ei como você chegou até aqui em cima sou um gato quer se divertir com a gente com certeza aqui salto e vou pegar uma bebida open bar o gatinho no open bar meu deus o que que eu fiz ah nossa eu acabei de jogar longe uma garrafa bom dia meia meia te ignoro meia tudo certo amigo oi meia pegar pegar bebida estranha bom eu acho que eu estou muito a tempo a frente do meu tempo a frente do meu tempo acabei de pegar uma bebida estranha que vou prestar para alguma outra coisa opa tudo bem e cliente o acesso a era vip está fechado tem um evento privado lá foi reservado por um tal de blazer eu acho opa eu acho que é aqui muito bom eita opa você não estou na boate no meio da boate tute tute voltando para a boate alex fale comigo você está gostando pequenino na verdade não porque é uma última bebida ai não peguei ai ficou feliz né quem não fica feliz com gato agora se o jogo resolver não crachar mais aqui perto eita que isso não que que é isso eu acabei de encontrar um elevador eu acho que eu pulei alguma parte do jogo sem que ou isso aqui não é uma lembrança lembre-se disso quando eu era humano meus amigos e eu reuniamos e fazíamos festa até tarde da noite mesmo quando tínhamos que sofrer as consequências incômodas da manhã seguinte do capitalismo era uma sensação boa encontrar o prazer apesar da superfície inabitável e as condições de vida no subterrâneo se tornando cada vez mais esquálidas e a ganância capitalista de empresas como a Necocorp eu falei que tudo era problema do capitalismo eu falei e o estado policial criado pelas sentinelas agora lembro porque estávamos fazendo isso capitalismo é a razão para todos nossos problemas eu sou um gato comunista pô show o que que temos aqui é daqui que eu vim eu vou ter que voltar pelo elevador de comida me aceitem de volta por favor ah obrigado me aceitem de volta e essa louça aqui ninguém vai lavar essa louça ai moço ai moço não vai lavar a louça atravessei você e tu tu certo eu eu sou muito eu sou muito comunicativo eu vou falar com o mundo vocês estão brigando no meio da balada é isso algumas pessoas não estão afim de conversar isso é uma criança ah não é só mais baixinha paguei mais paguei a mais para conseguir do segurança os passos de dança dessa noite ele está programando os hologramas no tempo livre engraçado ele está fora você usou coisas usou coisas passo para a esquerda passo para a direita se chama dança zegema essa boate é uma droga quando eu tentei entrar naquela sala Vip Jota eles me expulsaram eu? acredita nisso? então eu roubei essa alavanca só por diversão se você me conseguir uma bebida eu vou te dar essa sala Vip Jota não preciso dela e não quero ser pego com ela bom mas como eu estou à frente do meu tempo né agradeço meu amigo aqui está comprometido tata parabéns para mim eu sumi com o coca eu não lembro se eu falei contigo o negócio crashou e cliente olha é o blazer aqui que crashou olha olha ali se ele não está fumando um o um pendrive faz mais sentido para ele fumar um pendrive do que a gente né quem é tu mesmo? gosta da minha máscara? fui eu que fiz ela buga as varreduras da sentinela e ela endorou me dá isso? buga aham massa gostei vou querer uma e ai show vocês estão fazendo ai me diz que que dá para fazer o que os gatos fazem pera e pessoal DJ Marksir aqui vamos começar a festa essa primeira música foi pedida pelo nosso amigo muito questionável o blazer oh eu acho que o blazer está aqui mesmo o que é aquele triângulo ali eu quero usar então não é agora olha base da alavanca mas onde é que é a sala VIP aqui aqui deve ser a área VIP então sei lá a gente descobre aqui ah ele saiu ó ah tá eu mexi ali beleza agora que eu venho aqui brincar com isso aqui eu quero brincar com a música eu quero brincar com a música é isso ai que a medusa fez contigo ó ela te distraiu vai lá e ô droga e pegar teu frango tá difícil de distar esse cara né o cara bugou ali agora dá não dá não dá eu preciso para estragar a música deles ah ali tem outro agora sim agora sim eu estou estou esmagando as pessoas ah tá ele fica ligando os negócios do show ó vem ligar aqui aqui tu esqueceu aqui 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 isso bom garoto vai sobe obrigado isso ai isso ai e agora talvez eu tenho que subir daquele lado de lá porque é lá que eu botei a alavanca me tira daqui e sobe agora sim eis que chego alguma coisa ta chovendo bebida o que que se faz esse botão não sei e esse aqui e esse aqui e esse aqui o que que faz? clica tudo não sei o que que faz mas é isso aqui hum mexe esse aqui agora pode crer ah pode crer que perigoso hein quanta susto meu medo dos negócios eu não eu ainda não entendi onde é que essa agora eu vi tava tendo noção da onde que tava onde é a porcaria da área vip olha todo o negócio que eu fiz pra chegar aqui oi eu tenho uma ótima relação com as sentinelas não entendo porque as pessoas reclamam tanto delas ah claro até privilegiado né olha essa cartolinha aí ó de capitalista é é olha aqui ó o cara é rico claro que ele não vai se incomodar com a sentinela tá nem ai né vai votar em fascista depois oi tá bom bah climentinho foi peca tá eita preula dois coelhos numa cajadada você não é tão esperto quanto parece gatinho enfim nada pessoal negócios negócios mas bah o blazer traiu a clementine bem que esse cara é com jaqueta de boomer não dá pra confiar negócio é dinheiro aí o capitalismo de novo hein e eu valorizo o dinheiro muito mais que amizade um camaradagem camarada blazer eu não acredito que você é um traidor do capitalismo são todos seus meu deus meu deus meu deus meu deus o gatinho não merecia isso o gatinho não merecia nada do que ele tá sofrendo agora ele só queria ajudar ó o gatinho na gaiola tá sem roupa ele tá pelado o gato tá pelado gente não olha censura essa parte editor o gato tá pelado o gato esperto o gato sempre dá um jeito né de fugir quando o gato necessita de fugir ele sempre dá um jeito o gato que não sabe abrir uma porta é porque é mimado tá se o gato ele tá pelado gente pôs censura se o se o gato não aprendeu a abrir uma porta porque ele ainda não precisou mas um dia ele vai aprender se ele precisar um dia sabe gatos aprendem muito na necessidade ai eu tô preso que horrível como puderam fazer isso com um pobre gatinho e o gatinho agora está pelado nem minhas roupas gato tu não inventa de cair onde é que eu tô gente cadeia vamos o gato o gato chegou a ir pra cadeia coitada olha se não tem umas eu não faço ideia o que eu tô fazendo tá mas eu tô fazendo por enquanto deixa aqui pra cá não posso que se eu descer aqui me diz se o cara não é um gênio vai cair né me diz o cara é um gênio e mata de primeira mata de primeira tranquilo olha ele deitou ele deita ele tá cansado que ele tava na prisão study ai salvo bem aqui ai dai compartilha não tem cara presa ali pah agora que a gente vai ver a prisão da ditadura militar que está ocorrendo aqui, não é mesmo? né? é basicamente uma ditadura? uhum pra proteger o que? o que? o que? uma empresa capitalista o capitalismo isso aí, gato comunista eu vou pedir pra entrar pra Soberana depois dessa isso é um ótimo jogo pra fazer gameplay, explicar não, que perfeito não, eu comecei, pior que tem uma transição né? eu comecei esse jogo e não sabia nada de comunismo agora eu sou comunista em questão de um vídeo pro outro muito bom vou querer que eu passe rápido aqui não vai me acertar ai, não vai me acertar ai, tinha uma caixa ali tem outro aqui corre, corre, corre corre, corre entra muito devagar ele dá uma paradinha pra entrar ele tem que calcular, eu sei eu sei eu sei me dá nos nervos tá bem iluminado isso aqui olha só ai, tem muito buraco aqui, gente peraí que eu tenho que eu ser correndo no loco não vi que tem aqui pra cá eu gosto de explorar ainda mais pode ter lembrança uma caixa nem sei onde é que eu tô mas eu tô onde eu tô eu não sei acho que eu vim daqui bom tá vamos dar lá que horror que horror credo parece outlast, né? né? estopias sobre filmes do mundo geralmente envolvem capitalismo tem que subir ali ah, tá, ok então eu vim de outro lado eu subo pela escada não era pra eu ter descido ah, eu achei que eu tinha fugido dele quase não foi vai, gato, vai, gato vai, gato ai, 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 ai caixa, caixa tá aí ah não, ele tá me procurando mas é por aqui, assim Eita! Clementine! Ah, não era pra onde eu achava que tinha que ir. Tô preso. Sim. Eu fui preso, agora tu não viu. Ah, ok. As chaves. Pode deixar comigo, eu sou um gato. Não dá mesmo jeito. Passou. Que sujeira, gente. Isso é lugar de plantar. Fica plantando no escritório, só dá sujeira. Ainda estamos dentro do homo gigante. Ah, é que eu não tô com... Como é que eu sei que a Clementine fala se eu não tô com robô? Ela só apontou e tu olhou a chave. Ela não falou nada. Ah, não falou? Tá tentando procurar furos, mas não tem furos. É porque eu tava me perguntando como que ele... Que eu me dei conta que ele não veio o robôzinho e pegou a chave, sabe? Que nem ele faz sempre. Ele pegou na boca. Mas é o robôzinho que ele se comunica, né? Ele tá pelado, gente. Tá pelado. Vergonha. Um gato pelado. Pega. Vai ter que aprender a escalar. Olha se ali não tem um... Ah, se deixar ela comer tudo. Ah, eu só quero os coração. Não faço questão das asinhas. Sério? Não faço questão das asinhas. Não gostei muito. Tá indo aonde? Me parece que o outro lado tá melhor de... Ah, tá com a chave. Tá aí lá. Devo tá... Em outro momento eu volto aqui pra achar tudo que eu... Que eu não pegar. Tá. Tô brincando com um negocinho. Um sininho, ó. Chamou ele. Ah, o robô. O robô tá preso ali. Miau. Miau, miau. Robô. Ajuda aqui. Olha o robô ali, ó. Ameaça. Pois é. Choga-joga-joga pra ti também. Como se eu tivesse entendido o plano dela. Se o robô não tem um gênero muito definido assim. Essas calças de quem tá cagado. Devagarinho, né? Tô indo devagar mesmo. Eu queria correr. Tô indo devagar. Agora tá correndo. Não. Eu errei o nome da robô. Eu errei o nome da robô. É que ela se veste que nem um velho, desculpa. O robô não tem um gênero muito definido aqui, entendeu? Só pela roupa não dá pra identificar. Tchau. Tchau.